Você tá preparado? Ouve o que eu tô falando Eu rebalo pra tua E você tá gostando? Sopra, sopra as minas que são brabas Elas fazem sopra a tua Hip na bunda que vai começar Tiro, 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 tiroteio de bumbum Essas minas que são brabas Enlouquece qualquer um Juliana que lançou Uma forma diferente Pra você pinar o bumbum Tiro, 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 tiroteio de bumbum Tiro, 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 tiroteio de bumbum Tiro, 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 tiroteio de bumbum Tiro, 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 tiroteio de bumbum Tiro, 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 tiroteio de bumbum Meu namorado é um namorado Meu namorado é meu otário Ele lava minhas calcinha Se ele fica cheio de marra eu mando ele pra cozinha Se tu não tá gostando Então dorme no portão Porque eu vou pro baile Vou pra minha curtição Acaba, 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 acaba Acaba com essa Meu namorado é meu otário Ele lava minhas calcinha Se ele fica cheio de marra eu mando ele pra cozinha Meu namorado é meu otário